A gente vai atualizar o que está acontecendo na guerra, guerra na Ucrânia, ameaça de bomba atômica com muitos protestos na Rússia. Na Rússia, Vladimir Putin disse que vai levar 300 mil pessoas para lutar em solo russo e mais de mil, segundo organizações humanitárias, já foram detidas porque participavam de protestos contra a guerra, o que na Rússia é proibido, tá? Não pode nem chamar guerra de guerra na Rússia. Os atos, gente, os protestos começaram depois que Putin anunciou ali esse plano de mobilização dos cidadãos russos, ele quer 300 mil para levar para a linha de frente do conflito, o que seria a primeira grande convocação desde a Segunda Guerra Mundial. Além dos protestos, há também o movimento de fuga da Rússia. Russos que estão em idade de alistamento militar estão indo para as fronteiras para escapar dessa convocação. Então, olha a imagem do fluxo, gente. Voos que estão saindo da Rússia, eles esgotaram, os preços explodiram e, mesmo assim, olha o poder dessa imagem. O quanto o fluxo migratório. As pessoas estão fugindo da Rússia nesse momento. A contra-ofensiva da Ucrânia, a gente continua funcionando e eles estão recuperando terrenos que antes haviam sido dominados pelos russos.